O Frente a Frente desta semana recebe o estilista Rua Expor, que conversa sobre moda e tendências, entre outros assuntos. Nada é moda e tudo é moda. É da maneira como tu apresenta, valoriza esse todo que se chama moda, é que dá o principal, que eu sempre digo, é sentir seguro. Frente a Frente, domingo, nove e meia da noite. Apoio Cultural, IPU, Instituto Pesquisa de Opinião. Frente a Frente, domingo, nove e meia da noite.